Fala aí, boa bonita! Aqui é o Noz0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um novo vídeo! Mais um episódio da nossa série de TopCraft aqui pra você, a nossa série de Minecraft, Vanilão, Survival, com um youtuber muito doido, basicamente. E seguinte, galera, episódio da... episódio da... ei, caramba! Episódio passado, a gente criou aí, acho que foi oficialmente a primeira modalidade das nossas Olimpíadas TopCraftianas, que foi o Box, mano! Já temos aqui algumas pessoas inscritas, vou mostrar pra vocês, o episódio de hoje tá super recheado, que eu sei se vocês vão gostar, fechou? Deixa eu deixar aquele like, que é muito importante! Sem mais delongas, bora lá, família! Seguinte, antes da gente, de fato, entrar no nosso tópico Olimpíadas TopCraftianas, eu quero agradecer o pessoal dos comentários, que me avisaram que, queridíssimo aqui, na verdade, deixou um dos nossos equipamentos sem o Mending, então, de fato, a gente tem um livro de Mending sobrando, que foi aquele que a gente deu de presente pra Cherry, e, na verdade, o que é... eita, pega! Agora que eu vi que eu tô sem... eu tô sem bigão, não, meninão! Família, acho que em breve a gente vai ter que fazer uma sessão de mineração de novo, hein! Tamo ficando pobrezinha de novo, vamos ter que dar uma minerada! E olha só quem já tá colando aqui, o LG, família! A gente precisa conversar com ele sobre o aluguel do ringue, mano! Ele... eu fiquei sabendo que ele tem um ringue lá no futuro Barg TopCraft, e eu quero muito alugar o ringue pra gente fazer as nossas Olimpíadas TopCraftianas, né? Bom, pra colocar o Mending aqui na nossa Eu Sou Rica vai custar só 3, mas eu achei que ia ser muito mais caro! Seguinte, galera! Já temos aqui, ó, um lucrinho que explode na boca o sabor do lucro! 18 diamantes, já! Que algumas pessoas já se inscreveram, lembrando que eu deixei 3 lá, né, pra incentivar o pessoal colocar Mas já conseguimos 18 diamantes, é um bom lucro! E isso é importante a gente ter um lucro, porque a gente vai ter que, querendo ou não, falar com o LG sobre o aluguel E eu vou decidir que eu vou abrir minha mão, senhores, eu vou abrir a mão, porque vocês sabem que a minha habilidade de construção é horrível Então a gente realmente vai ter que pagar, basicamente Mas, gente, é verdade, tem um village invisível aqui dentro Gente, de onde surgiu esse village com essa lhama? Não sei! Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês quem são os nossos inscritos até agora aqui No nosso, na nossa modalidade de boxe Que vai ser o PVPzão, mano! PVPzão, rádio, bacana, bonito e beleza! Tem eu que vou ser a narradora E tem o Orion, a Moon, a Judy Gaming Temos o Kass, que decidiu que vai ser jurado, não tem problema Temos a Ayu e a Nogal também aqui já se inscreveu, mano! O LG disse que ia colar aqui, mas é que há pouquinho pra se inscrever E aí a gente já fala com ele a respeito do bagulho Deixa eu botar aqui, que lhe pediu alguém dormir, ó Zzzzzz Ui, que susto, caramba! Ah, susto mesmo? Viu que ele vem, mano? Eu tava olhando pra lá aqui, ó Eu vou falar pra você que sabe o que eu sou? Eu sou do movimento sem nederita Caralho, eu tô de nederita? Eu sou nederitiana, entendeu? É igual vegana, só que com nederita E aí, e aí? Já se inscreveu? Já se inscreveu? Então, eu fiquei sabendo agora, deixa eu te dar uma lida aqui Ih, rapaz Ah, então é tipo uma luta livre, vale tudo mesmo Exatamente, mano! Gosto disso, já coloquei meu nome e tem interesse Você tem ringue já? Então, era isso que eu queria falar com você Eu fiquei sabendo que você lá no parque tá construindo um ringue, é isso? Correto, correto Eu, LG, eu sou muito ruim de construção Eu tenho que admitir assim que eu sou meio porcaria Eu acredito que eu consigo pagar o valor do seu ringue E aí a gente utiliza o seu ringue Pra mim tá mais do que ótimo Você já viu o ringue? Eu não vi Eu queria falar, eu posso ver o ringue? Tá, vamos lá pra você ver ele, daí dependendo eu posso fazer o maior pro evento O que você acha? Vamos dar uma olhada lá? Eita, vamos lá, vamos lá Seja extremamente muito bem-vinda ao parque de Top City Que por seu nome é meu, sabe? Eu fiquei sabendo, rapaz Eu sei que o senhor é o senhor dono do parque Mas, meu Deus, não tinha vindo aqui, não Ah, seguinte Aqui que é o ringue? Esse é o ringue Olha, rapaz Mas tá bonito Como é que entra? As por cima? Entra a bola, entra a bola Nossa, mandou muito em LG Aí eu acho que pode ser aqui Aí você já aproveita e faz uma coisa assim, né? Uma divulgação cruzada com o parque, né? Então, existe duas possibilidades Uma é que a gente faz aqui no parque E a outra é que eu posso replicar esse ringue Ou fazer um maior ou menor Como você achar melhor na área das Olimpíadas Qual que você acha que te agrada mais? Ó, eu vou falar pra você que eu acho que esse tamanho aqui tá bom, viu? Eu acho que não precisa ser maior, não Que eu acho que, querendo ou não, o bagulho é porradaria Então não... É, no final a gente se resolve na mão Então quanto mais parque, melhor, né? Tem um esquema que a gente usa aqui no ringue que é bem legal Ó, eu não sei se você tá ligado desse item aqui Que é o Totem da Imortalidade Cara, eu não tô ligada não, mano Eu vou falar pra você que não Tá, funciona assim Se ele estiver na sua primeira mão ou na segunda mão Ele te salva Deixa ele na sua segunda mão Não tira, tá bom? Não tira Ai, meu Deus, você vai me bater Pai amado Pai amado E aí, gasta? Gasta Você viu, você quebrou ele, sumiu, mas tu não morreu Rapaz, tu gastou um desse aqui comigo Só vai me mostrar isso aí? Ah, é por causa que eu tenho um carinha que tem farm Ele tá me fornecendo por um preço barato Ah, entendi, meu Deus, que tu não sabia disso Então, daí dá pra batalha ser assim Tipo, a pessoa ficar com o Totem na segunda mão Ou na primeira que seja Daí quando eu quebrar o Totem, acaba Daí, tipo, no final, ninguém morre Ou se você quiser que morra, faz sim isso, né? Mas, tipo, existe essa possibilidade também Não, mas, poxa, achei legal Achei legal, interessante também Ou deixa mesmo, né? Deixa o pau torar Tem duas opções Tem duas opções Então, ó, só tem um problema É, não sei se você percebeu Mas se essa grade aqui Elas são um cabeça de player Só que com uma textura vermelha, né? Aham E eu tenho que comprar ela com uma pessoa Daí sai um pouquinho caro Que tal o aluguel do aluguel Barra réplica do ringue Ficar por 100 diamantes? Eu, 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 eu Eu tava, na verdade, querendo pagar mais Vamos, vamos, vamos Paga mais, paga mais, paga mais Vamos lá Vamos lá em casa, vamos lá em casa LG, deixa eu falar pra você Fala tu, fala O que que você acha da gente fazer assim Além do ringue A gente faz, assim, uma arquibancadinha também Então eu vou pagar um pouquinho a mais O que que você acha De eu pagar você Com dois packs de batata cozida? Bem bom Mas os diamantes continuam existindo, né? Dois packs de batata É o item mais caro do jogo E ainda tá cozida, LG Tá cozinhada Mas é que Eu preciso do diamante Por causa que as cabeças que usa no ringue Eu tenho que comprar de outra pessoa E aquela pessoa só aceita diamante Não, mas você já ofereceu batata pra ela? Ela vai me dar um tapa Se oferecer batata Eu te dou quatro diamantes Dois packs de batata Tá, seis diamantes e um pack de batata Quatro diamantes e dois packs de batata Quatro diamantes e oito packs de batata Eu não vou dar batata pra quem não sabe o valor da batata Vamos fazer o seguinte Eu te dou um pack de batata cozida E você faz aqui a bancada Tá, fechou Fechou, então temos um negócio justo Totalmente justo Depois eu preciso saber onde que é a localização das Olimpíadas Porque eu não sei ainda Aê Caraca Foi dona daça Então Aí tá mó bonitão Olha como tá grande aqui dentro Pior que Vai ficar legal, né? Se o dono daqui deixar fazer dentro Eu acho que fica muito legal Porque imagina Bem ali no centro Ter o ringue De uma arquibancada Exatamente Eu não sei se eles vão querer Tipo Colocar todas as modalidades aqui dentro Mas se for Aí como o ringue é menorzinho Dá pra fazer num cantinho também, né? Eu tô pensando aqui também Fazer uma outra Uma outra modalidade Tava pensando em fazer Os cem blocos rasos Com obstáculos Nadando não, pô Rasos é porque de corrida É igual do... Ah, tá, tá É que eu sou meio ruim com essas coisas Então fechado Temos um negócio, então O senhor vai construir aqui o ringue Por seis diamantes E um peco de batata Aliás, qual que é a data pra construir isso? Rapaz, pode fazer quando você tiver de boa Porque eu acho que o pessoal ainda tá se inscrevendo Fechou, então, galera Temos um negócio fechado aqui com o LG Eu fiquei um pouco chateada Eu vou negar que ele não aceitou A minha quantidade de batata Eu queria que ele estivesse aceitado pelos dois packs Mas, querendo ou não, a gente gastou só três diamantes Que ele pagou três pra se inscrever no box Então a nossa modalidade teve como lucro 15 diamantes Muito bom, muito bom Guarda aqui os diamantes Mamãe tem 32 Mamãe tem 32 Eu acho que a modalidade do 100 metros rasos com obstáculos Sem blocos rasos com obstáculos Seria bem legal Três pistas, duas pistas E coloca os negocinhos Os obstáculos no caminho Correr sem blocos, pô Até que é legal Aí a pessoa fica ligeira Vai ser um circuito de parkour Eu acho que eu vou fazer sim, família Vamos te organizar E vamos ter duas modalidades aqui Ou três, né? Porque a gente tem o box Que vai ser a luta A luta valendo tudo A gente pode fazer uma luta também Só na mãozinha Que eu acho que seria legal E a gente pode fazer também Os 100 metros rasos Pessoa aqui da live também falou Salto com foguete Salto com foguete também ficaria bem legal, hein, mano? Ver quem vai mais longe com a Elytra Se você tiver alguma ideia de modalidade Pra eu estar fazendo Ou estar passando com o pessoal No nosso comitê olímpico A gente tem um grupinho lá no WhatsApp Que a gente faz Já comenta aí Que, né? A gente barbariza no barbarizatório Em relação aos prêmios A gente também vai Eu vou trabalhar no prêmio Que o prêmio vai ser secreto Já vou falar pra vocês Que o prêmio é secreto Mas o prêmio vai ser babado Mas é o seguinte, galera Se você curtiu o vídeo Não esqueça de deixar aquele gostei Que é muito importante Muito obrigada, LG Pela participação E pela construção do ringue E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir Um beijo, loira E eu fui!